E dar um bom dia especial, não para vocês que estão aqui, mas sim para os estudantes. Agradecer também a gestão de Jobop e Gustavo, que é uma gestão que nos acolhe. Quando eu fui candidata, que estava candidata, algumas pessoas me procuraram e pediram professora, a senhora, como professora, nós vamos lhe fazer um pedido. Alguns pais e alguns alunos, tire aquele projeto da casa do estudante, do papel, e faça ele acontecer. Eu respondi assim, vamos esperar, ver se Deus permite o povo, se eu chegar lá junto com Jobop e com Gustavo, eu irei buscar esse projeto e tiraremos do papel. Quero agradecer também as pessoas que sentamos para adequar o projeto, que ele tinha algumas falhas e nós precisamos adequar. Vocês não têm noção como eu estou me sentindo hoje. Estou muito orgulhosa. E digo a vocês... Obrigada. Obrigada.